Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês os convidados que nós temos. Hoje nós temos aqui, nada mais nada menos que ele, o dono desse RPG. Cês, ah, o Sábio já sabe a piada que vai vir. Ah, a piada ela já veio aqui virando a rua lá do fundo, ela já deu certo. Aqui, eba! E tem o Selby também. Rapaziada, que prazer ter vocês por aqui. Boa noite, boa tarde, depende aí da forma como cê enxerga. Cês tão bem? Prazer ter vocês por aqui, meu programinha aqui. E prazer convidar o Selby, pra ver se convidar o Selby pra vir pro canal dele. Eu acho incrível esse conceito, mano. É o único jeito, o único jeito de eu aparecer por aqui. Exato. Aproveitando que cê falou sobre anfitrião, Selby. Temos que comentar aí sobre o episódio passado, olha esse gancho. Temos que comentar... Tô trabalhando. Tô trabalhando pra isso, pô. Ele é o apresentador. Temos que comentar sobre o episódio dessa última semana. Eu vou falar minha... Eu sempre gosto de falar a minha visão como pessoa que está de fora. Porque vocês de dentro, não sei se vocês têm às vezes essa... Não sei se vocês conseguem perceber, assim. Mas eu assistindo de fora, eu queria dizer que foi um episódio extremamente gostoso e fácil de assistir. Foi gostoso. Adjetivos interessantes, mano. Foi um episódio que fluiu numa velocidade muito tranquila. E quando eu olhei, eu falei... Nossa, já tá com oito horas de episódio. Não mentira, mas... Entendeu? Tipo, foi um episódio que rolou muito suave, assim. Eu gostei muito desse episódio, mano. O que vocês gostaram do... O que vocês mais gostaram do episódio? Eu gosto também de fazer essa pergunta normalmente aí. Ah, eu quero que o mestre comece. Não, você começa, amigão. Não. Eu vou em ordem da fila aqui. Vou em ordem da tela. Pode ir, se quiser. Vai, Raqui. Cara, o que eu mais gostei do episódio, mano? Eu sinto que foi, tipo, a primeira missão dessa equipe com uma equipe, tá ligado? Acho que foi o fato de ser a primeira missão dessa equipe com uma equipe. Todo mundo meio que no caminho do desenvolvimento de personagem ficou bem legal. Porque meio que cada um se encaixou, assim, num ponto da equipe. Cada um teve meio que sua função. E o jeito que os relacionamentos interpessoais dos personagens desenvolveram foi muito da hora, cara. Achei muito legal. Eu gostei bastante de ver... É raro isso acontecer com a equipe do Ordem. Vocês tentando resolver um problema principalmente sem violência. Foi muito gostoso de ver. Obviamente, todo mundo morreu no final. Mas pra mim é sempre muito legal quando vocês tentam quebrar a cabeça e montar um plano e tentar orquestrar de alguma forma uma solução que não seja vamos dar um tiro na cabeça desse cara. É sempre muito bom. E ver vocês interagindo com segurança tentando distrair o cara. Cara, eu gostei muito disso também. O cara do Vip. Tudo foi muito legal, sabe? O problema é que vocês também não tiraram dados muito bons. E as desculpas que vocês deram pra enganar o segurança não foram das melhores. Mas a intenção era boa. A intenção foi das melhores. Mas o que importa é que deu certo até um certo ponto. E vocês conseguiram ver os quadros. E por causa disso, teve menos seguranças no combate. Eu tirei, tipo, três inimigos que estavam adicionais que vocês mandaram bem enganando a rapaziada. Posso te fazer uma pergunta como curiosidade, assim, pra quem tá mestrando bastante agora, tal, pra você que tá mestrando. Quando divide, assim, o grupo, é um negócio que você curte. Tipo, eu acho que cria momentos muito legais quando você divide o grupo e faz dois núcleos do momento, assim. Tipo, igual agora. Tinha o núcleo da galera que tava lá com seguranças e tinha o núcleo da galera que foi conversar com o diretor. Só que eu imagino que como mestre, isso aí é meio... Tipo, é meio complicado. Porque você tem que tá lembrando o que tá acontecendo lá e você tem que dividir tempo, tal. Você curte isso, o negócio que você curte bastante? Eu prefiro... Eu gosto quando o pessoal se divide pelo menos um pouco porque fica fácil de determinar quando eu passo de uma cena pra outra, sabe? Quando tá todo mundo junto, eu não tenho controle nenhum sobre tempo. Porque, às vezes, uma cena pode estar durando muito tempo e eu não tenho como sair dela se tá todo mundo no mesmo lugar. Mas se tem duas coisas, eu posso simplesmente, tipo... Enquanto isso... Vamos pra outra, vamos ver o que é. Enquanto isso, vamos ver o que tá acontecendo no outro lado. Ó, temos aqui a presença do Calangão no nosso chat falando... Pergunta como é jogar com o Calango. O cara que tem os melhores personagens depois do Rakim. Eu achei justo isso, na verdade, que ele... O finzinho foi verdadeiro, mano. O finzinho foi verdadeiro. Esse cara, velho. Esse cara, mano. E você também... O episódio foi separado em duas partes, né? Teve a parte das primeiras duas horas que foi só conversa e desenvolvimento de personagem e investigação. Foi legal pra cacete. Vê todo mundo tentando teorizar o que tava acontecendo. E depois, dungeon, treta, mistério. Foi legal pra caralho. É, eu gosto. Então, o próximo episódio é sem o Calango, só, né? Só sem o Calango. É verdade. É o primeiro episódio que é só o Calango. Quer dizer, que é só sem o Calango. E aí vamos ver o que vai acontecer com o Balu. Se eu deixo na mão do Rakim ou alguma coisa assim. Eu jogo. Eu me divirto. Eu não sei se o Selby já contou, mas que daqui... Pra conferir, você agora eu joguei com o Thiago, né? Isso. Verdade. Eu não sei se você já contou, Selby, se você estiver contando aqui, que daqui quatro episódios, pelo roteiro que a gente já recebeu todo mundo aqui... Isso, né? Pra quem não sabe, eu não vou morrer hoje. De todos os episódios. Isso. Tudo que acontece já tá combinado. Já tá lá. E daqui quatro episódios vai ter tipo um salto de tempo, vai passar seis meses e o Balu não vai estar mais entre nós, infelizmente. Então, Calango, pô, bela participação aí. Obrigado, Calango. Que cara é legal. Pra quem não sabe, aquele raio-x do tumor no coração, tava escrito Marco Leone, mas é que Marco Leone é o nome verdadeiro do Balu. É que se você pega Marco Leone e muda... Ele é o pai da Karina. Ele é o pai da Karina. O Balu é o pai da Karina. Gente, o Selby pensa em tudo, né, gente? Esse é o plot de toda temporada. O plot de toda temporada é do outro. Não pode contar pra ninguém, é segredo. Ninguém. Ninguém. Não pode contar. Qual NPC você mais curte fazer, Selby? Qual NPC você mais gosta? Boa pergunta, boa pergunta. O mais divertido de fazer pra mim é a Ivete, porque eu não preciso nem pensar muito, eu só preciso pensar na minha mãe. Porque aí o sotaque já vem exatamente igual a da minha mãe, eu só fecho, tipo, minha mãe, ok. Vou atuar na minha mãe. A Ivete não era igual a minha mãe na Segunda Floresta, mas ela se desenvolveu pra ser uma mãe zona em desconjuração, e aí hoje ela é só uma mãe, o trope de mãe, no geral. Gosto muito de fazer a Agatha, porque ela é bastante porra louca, e é bem natural também. Porra, tem tantos que eu gosto de fazer. Depende muito do contexto. Gosto de fazer a Clarissa. Gosto de fazer o Diabo. Gosto de fazer o Diabo, é isso. Você gosta de fazer algum personagem que fode todo mundo. Bacana, legal. É sempre divertido. É sempre divertido fazer vilão também. Sim. E o... Eu gosto de fazer o NPC vilão que vai morrer logo. Gosto de fazer ele NPC que dura uma cena só, é sempre divertido também. Inclusive você falou da Agatha, eu já vi você falando isso, tipo, a Agatha é seu NPC favorito, você acha? Ela é minha filhinha, né? Ela é meu bebezinho, mas eu não sei se ela... Não vem me dizer que NPC é igual filho, que ama igual, porque eu sei que eu sou o filho menos favorito da minha mãe, eu sei que isso é mentira. Eu sei que ela prefere minha irmã, eu vou começar a chorar que eles falam que é tudo igual. Eu amo todos os meus filhos iguais, mas NPCs todos sem espaço aí no meu coração. Entendi. A ideia de ter tanta gente na mansão é porque os jogadores podem, tipo, o Dante foi pegar água na geladeira e tinha dois NPCs na frente. Eu precisava... Verdade. Tem uma interação ali, e ao invés de inventar tudo na hora, é legal ter eles prontinhos, então tipo, o Delano, que é o cara que tinha as navalhas, ele é cabeleireiro, e aí ele é muito metrosexual e ele dá em cima pra caralho de todo mundo. Então, o Dante chegar foi... Olha quem tá aqui. Mas tá o Dante também, mas eu vou dizer, quem não faria? Ele não precisava ser o Delano, podia ser qualquer pessoa, o Dante, esse homem maravilhoso, mano. Mano. O Dante... O Dante é que eu tava com o Rakim. Não faz sentido que eu criei o personagem pra parecer, tipo, doente, tipo, decrépito, todo mal, e a galera adora embelezar, né, mano? É igual o Kaiser. Mas o Rakim, se o personagem tem três, o Rakim tem oitenta de presença, aí ele adiciona. Eu vou ficar com vergonha. Eu vou ficar com vergonha. Ele não consegue ensaiar sem a gente ver também. A Serenade do Carente é uma das minhas preferidas. Foi incrível, mano. Foi incrível. Foi incrível. É uma das minhas preferidas também, ele que eu tô assim, mano. O que? O que que foi, mano? Mano, eu fiz... Crop confede. Zoom in. Eu tive a maldita ideia estúpida de mostrar pro Rakim como que eu faço as cutscenes, como que eu apresento as cutscenes pra equipe. Porque, como é, como é, eu... Eu não sei nem o que que eu tô rindo da cara do Rakim. Inclusive, a música do Carente, um muito interessante, foi uma das primeiras músicas feitas na Conjuração. Então, o tema do Carente, ele foi feito antes do tema, tipo, de qualquer outro. As duas primeiras músicas que a gente fez foi o tema do Kian e o tema do Carente. E ele só foi jogado lá pra aparecer na outra temporada. Mas, enfim, eu tive a estúpida ideia de mostrar pro Rakim como é que eu faço os concepts de cinematic. E aí, eu pego a música do Júlio Victor, e aí eu pego algumas artes, alguns desenhos que eu faço, algumas paradas, e eu faço um videozinho tosco de concept, com textos aparecendo, tipo, ah... Então, tipo, tinha uma imagem da criancinha, assim, ela começava a tremer estranho, e saiu uma música aqui dela, e aí eu aparecia, zoom out, desfoque, zoom out rápido, treme a tela, e aí... Mano... Mano, eu falei pra ele postar isso. Toda vez que ele vê essa cena, ele fica, zoom out, treme a tela. Sempre que tem cinemática, eu só penso nisso. Mano, você tinha muito que postar isso, velho. Nossa, posta um, posta um. É muito cropped com fade, zoom out, desfoque, e aí... Mano, meu zap tá aberto, velho, o dia que você quiser, velho, eu vou ficar muito feliz. Ai, mano... Você consegue mostrar agora, se eu te mandar? Eu mostro, vai, eu mostro. Nossa, ai, mano... É muito bom! Me manda, me manda, me manda. Mano, criança, aparecem os braços. Cropped com fade. Tá, eu... Se quer fazer o jogo, eu posso. Não, eu ia contar uma outra vez que teve um Vazas famoso que eu estava presente, foi o Calango quase vazando... Ah, pode não, ele falando... Ele falando... Eu sou o... O minera... O menino aí, o menino... O meninador... O ajudante... O... Ah, o menino aí. Eu vou abrir até meu zap aqui, mano. Você vai mandar no zap ou no discord? Eu posso te mandar no zap se você achar mais fácil. Tanto faz, mano. Nossa, galera, toda cinemática agora a galera vai ver que nem eu, velho. Cropped com fade. Zoom out. Zoom out. Eu vou fazer outra pergunta aqui que está aqui na coisa enquanto isso. Eu nunca... Essa aqui é boa, hein, mano. Eu nunca menti um dado. Eu não menti um dado. Eu também não menti um dado. Eu realmente nunca menti. Aí eu posso falar com a convicção, eu não gosto. Tá bom, tá bom. Tirar toda a diversão do bagulho, velho. Eu não menti um dado, eu menti um valor total. Uma vez, quando o Bruno foi atacar o Kaiser, e o... Lembra na cena que o Arthur deixou o Bruno com ódio? Lembro, lembro, lembro. E aí o Bruno foi atacar o Kaiser? Uhum. E ele ficou com um de vida? Uhum. Eu aumentei o dano do Bruno pra deixar mais dramático a cena. Porque o dano dele foi 4. Eu ia falar, nossa, o maior drama. Tipo, caramba, vai dar uma marretada. Ele tá puto, deu tipo 4 de dano. Vai tomar no cu. E você sabia que não ia ter muita coisa depois? Deu 28 de dano. E depois o Bruno foi lá e... E depois o Kaiser volta e fica full HP de dom. Então não tinha problema. Pior que, mano, quando aconteceu essa cena, eu vi a cara do Sobis contando assim. Eu falei, rapaz, ou ele salvou, ele matou ele mais. Eu fiz um dado pra subir. Tá. Quando você mandar, avisa. Vou fazer outra aqui, mano. Essa aqui... Nossa, essa aqui é boa. Me arrependendo já antes de mandar, velho. Aqui, ó. Tamo aí. Tropicon Fade. Eu nunca... Manda um Discord, porque parece que eu... Que não posso mandar no WhatsApp, porque é muito grande o arquivo. Tá bom, tá bom. Manda aí no Discord enquanto vocês respondem isso daqui. Eu nunca... Precisei fazer o famoso número 2 no intervalo de alguma coisa. Ah, eu nunca. Eu sou nunca, mano. Eu sou de novo. Eu cago duas vezes por dia, velho. Antes e depois, tudo em boa. Porra, quem não. Vocês também não estão... Pô, você podia falar. Eu já. Mente também. Mente o valor total. Eu sou meu companheiro. Eu consigo passar... Dias. Dias. Leonardo Sante. Dias! Não, dias. Dias? Dias. Não, dúvida. Isso não saudava não, mano. É verdade, mano. Precisa comer a alquilhinha. Não saudava. Precisa comer uma fibra. Próxima pergunta, vamos parar de falar sobre o meu regulamento intestinal. Tá bom, tá bom. Mano, eu nunca... Esse aqui é legal pro Celmo. Esse aqui é legal pro Celmo. Pelo último episódio. Pelo último episódio. É um negócio que eu... Eu tô me arrependendo de fazer a pergunta, inclusive. Mano, eu nunca... Real, falei assim... Peguei dois personagens e falei assim... Mano, dava um casal legal esses daí. Porque no último episódio o Celmo estava on fire, rapaziada. Último episódio. Calma lá, calma lá. Você precisa entender que tem dois personagens... Quer dizer, tem vários personagens namoradores na ordem. Safado. Marcos Front é um deles, que não é exatamente o namorador. Ele é um grande galanteador. Galanteador. E dano em cima do geral. E o Rakim deu azar de parar com o Dante na frente. Azar nada, mó sorte, mano. Também era um grande galanteador. Azar pra quem, né, Celmo? Azar pra quem? Azar pra quem, né, amigo? Azar... Cara, deixa eu salvar o vídeo pra não correr nenhum risco, mano. Acho melhor, né? Será? Mas tem alguns casais de NPCs que dariam casais legais, mas que nunca vão acontecer. Vou dizer isso. Ah, tá. Entendi, entendi. Ó, eu vou botar o vídeo aqui. Eu não bebo, não. Eu nunca fiz nada de chip assim, não, mano. Eu vejo esse chip, eu acho legal, acho legal. Pode chipar o chip aí. É, pra mim, cada um imagina o que quiser. O que é canon é o que acontece no RPG. Se você quiser imaginar coisa, imagina o que você quiser. Eu penso isso também. Eu não tenho problema nenhum com isso. Entendi, entendi. Eu vou... O número um shipper é a G. A G fica shippando Arthur e Dante o dia inteiro, é incrível. O dia inteiro, eu não tô zoando. A G, acho que foi que iniciou esse shipper, eu não tô nem zoando. Peraí, deixa eu só ver se... Deixa eu só ver... Tá, tá de boa, tá de boa a tela. Eu vou botar aqui pra galera ver, Celmo. Eu vou, hein. Pode botar, pode botar, pode botar. Eu vou, hein. Nossa! Nossa, peraí, peraí. Tem áudio, tem áudio. Enrolem, enrolem, enrolem... Deixa eu pegar uma pergunta aqui pra vocês responderem enquanto eu ajeito o negócio na câmera. Vamos lá cair, mano. Que fica... A câmera do Cellbit tá gigante na tela de mostrar vídeo. É... Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ah, Cellbit. Ô, Cellbit. Ô, Cellbit. Ô, Cellbit. Cellbit. Qual uma... Você teve uma grande inspiração assim, tipo, mano, é lógico que... Eu já vi muita gente falando do Full Metal e você já falou que, tipo, Full Metal não é uma... Você... Talvez espira. Eu não assisti Full Metal, loucamente. Mas você tem alguma, tipo... Algum bagulho que você fala, não, isso aí dá uma puta inspiração pro Lord e tal, tipo... Enfim, alguma coisa do tipo, assim? Eu gosto muito de Lost. Eu gosto como o Lost apresenta mistérios. É... É que, assim, eu... O Ordem é, tipo, um compilado de um milão de coisas que eu amo e gosto muito. É... Gosto muito de... De... Ah... Não quero falar também pra não dar muito spoiler. Como eu posso dizer. Enfim, qualquer coisa que envolva investigação... Uhum. Eu... Não quero falar, não quero falar. Se quiser, eu já ajeitei o negócio aqui, o tempo de enrolar. Não, dá pra dizer aqui, por exemplo... O Santo Berço tem um pouquinho de... De Doctor Who também, pela parada de distorção temporal. Eu gosto dessa parada de dentro e fora. Ah... Tem vários personagens que são inspirados em... Em... Em coisas da minha infância ou coisas que eu gosto. Por exemplo, a própria equipe espiãs. Era claramente as três espiãs demais. Porque, na minha cabeça, na primeira temporada, o seu veríssimo era... Tinha uma aparência muito parecida com o Jerry dos três espiãs. Mano... Eu acabei de gostar muito mais do seu veríssimo, mano. A partir de agora. Acabei de gostar mais ainda dele, velho. Ele tava com... Ele era mais calvinho no Arte Paranormal. Primeiro na minha cabeça. Mas ele nunca apareceu. O Tristan era do... Era o Prince, do Prince of Persia. Eu gostava muito do Prince of Persia. Legal, legal. Eu sempre... Tipo, são várias coisas que eu gosto no geral, assim. Mas não tem uma grande... Ah, isso aqui é a referência que eu considero. Eu vou pegando de várias coisas. Eu gosto muito de colocar portas misteriosas. Porque Lost faz isso muito bem. Eu acho muito zica. O Lost é bom, hein, Selvo? Eu gosto de portas misteriosas. O Lost é bom, hein, mano? O Lost foi a primeira série que eu assisti na vida, sabia? Tô comentando aleatório com vocês. Primeira série que eu assisti na vida, mano. Eu assisti pra valer, assim, também foi a primeira série. Como série, sabe? Tipo, episódio, temporada. Eu gosto muito. Vou botar aqui, hein, Selvo? Vou botar, mano. Eu paro a música. Deixa eu acertar o volume. Ó. Crop com fader. Não é coisa nem a tonha pra você ver. Vai ficar pior. Fade in crop com fader. Tá louco, tá louco. Ó. Ó, calma, calma. Esse é o concept com as artes já feitas. Eles tinham mostrado. Bacana. Tá indo bem? Por enquanto, show. Tá indo bem, tá indo bem. Ele mandou o vídeo certo? Ele mandou o vídeo certo? Olha ali, olha ele subindo. Zoom out rápido com o de Spock. Olha ele subindo, olha ele subindo. Ele virando, cara. A gente volta na hora que ele vira, cara. Zoom out. Ah, ele só pula, velho. Deu uma subidinha. Foda-se. Zoom out rápido com o de Spock. Muito bom, muito bom, mano. Pera aí, deixa eu voltar pra eu esvadear nada. A gente mais em paz. Eu vi só as dez vezes, aí, seguidas. Bom, eu gostei. Porra, podia ter deixado... Tá legal já, velho. Não sei por que você mudou, mano. O vídeo certo, né? O vídeo certo mesmo. Eu curti, eu ia gostar. Inclusive, mano, assim... Respeita aí, porra, galerinha que animou. Mas esse aí até ficaria mais da hora, eu acho, mano. Porra, mano. Não faria nada. Se eu fiz em jogo, Faria, cuidado. Oh, mano. Não sei, na real. Eu queria falar alguma coisa. Não consegui pensar em nada. Não consegui pensar em nada. Não, consegui pensar em nada. Alguém tem alguma ideia, assim, tipo... Uma última coisa que eu ia falar. Eu tenho uma coisa que eu posso falar. Ok. É um questionamento que eu quero levantar. Levante. O que eu tenho visto nesse público nos últimos... No último mês. Mas pode terminar, depois eu falo. O cara vai mandar um vocês não fazem ideia do que vai acontecer. Tá ligado? Vocês não fazem ideia. Vou falar aqui, então, a frase... Tchau. Pronto, pode falar, Sam. Ok. Tô inovando aí, tô inovando. Uma palavra nova. Seguinte. Deixa eu pensar como eu vou frasear isso. Vi muitas teorias sobre as marcas. E o que eu posso dizer é uma pergunta e uma confirmação. O que são as marcas é a pergunta e a confirmação é que nenhuma teoria acertou até agora. Obrigado. Isso me deixa muito triste, porque eu tinha uma muito boa coisa falando com ele. Ele mandou, vocês não sabem nada. Safado. Só queria uma forma bonita. Vagabundo, safado. Tchau, gente. Falou. Até quinta que vem. Tchau, tchau vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau. Opa.